Se tem nada Pra fazer, vamos fazer um rolê Com meu bonde, você vai pra onde? Baile funk é meu lazer E já sei que vou beber Nem me conte, combo de monte Eu quero balada e bebida gelada Pega a garrafa pro copo não esvaziar Hoje é só, dugudugudum e cachaça Não vou dormir em casa, meu bonde vem pra virar Eu vou virar essa noite no baile Eu vou virar essa noite no baile Eu vou virar essa noite no baile Se tem nada pra fazer, vamos fazer um rolê Com meu bonde, você vai pra onde? Baile funk é meu lazer E já sei que vou beber Nem me conte, combo de monte Eu quero balada e bebida gelada Pega a garrafa pro copo não esvaziar Hoje é só, dugudugudum e cachaça Não vou dormir em casa, meu bonde vem pra virar Eu vou virar essa noite no baile Eu vou virar essa noite no baile Eu vou virar essa noite no baile Eu vou, eu vou virar essa noite no baile 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 Eu vou virar essa noite no baile